Padroeiro São Camilo de Leles, boa noite a todos, intenções da Santa Missa, ação de graças, Regina roga a Nossa Senhora da Conceição e ao Sagrado Coração de Jesus proteção para a sua família, pela cura e libertação de Luiz Eduardo, pela saúde de Luiz a Maria Nogueira Oliveira, pela paz da família Cardoso Melre, uma devota agradece a São Judas Tadeu por graças alcançadas, uma devota agradece a Nossa Senhora de Santa Rita de Cássia, Nossa Senhora da Conceição, Santo Expedito, Santos Mártires de Cunhaú e Uruaçu e a Santa Clara por graças alcançadas, pelo aniversário natalício de Beatriz de Souza Ferreira nos seus 90 anos, solenidade de São José, pela perseverança e frutos do terço abençoado de São José, pelas turmas de consagração a São José, por todos os consagrados de hoje e suas famílias, pelos anjos da guarda de Matias, Lucas e Tomás, pela saúde de Liane de Queiroz Batista, pela paz e união do casal Cardoso e Melre, pela saúde de Maria Zita Fernandes de Oliveira, uma devota agradece a Deus e a toda Nossa Senhora por graças alcançadas, pela saúde de Marcos Aurélio Veloso Silva, pela paz espiritual de Yasmin, pela saúde, paz e proteção para Antônio Marcos de Oliveira Sobrinho e Tássia Daniela Nogueira Pereira, pela cura e libertação de Maria Sofia Gomes de Paiva, pela paz, harmonia e felicidade de um casal, a Nossa Senhora por uma graça, pela saúde de Maria Bethânia Feitosa Alves, pela saúde de José Serafim Júnior, Cláudio Cavalcante Marinho, pede a Deus e a São Camilo de Lélis por sua saúde e pela sua paz espiritual, pela saúde de José Serafim Júnior, pela saúde de Carlos Augusto, pela saúde de Marcelo Macedo Lampreia, Zélia Virgínia de Medeiros, pede a Deus e a São Camilo de Lélis pela sua saúde, o Elma Medeiros pede a Deus e a São Camilo por sua saúde, uma devolta agradece a São José por graças alcançadas, outra devolta agradece a São José também, graças alcançadas, pelo aniversário natalício de Tarsiana Silva, Nelina Aires Gonçalves Galvão agradece a Deus e a São José pela sua saúde, seis meses, Alessandro Cabral Cavalcante Ferreira, pede a Deus e a São José, intercessão pela sua cirurgia que foi feita com sucesso, a Santa Luzia por uma graça alcançada, pelo aniversário natalício de Lígia Melo, Felinto II e Joelma agradecem a Deus oito anos de vida matrimonial, o aniversário natalício de José Ana e Melo Gomes de Oliveira, pelo aniversário de Maria José e também pedimos a Nossa Senhora do Silêncio que vocês vão também silenciando o coração, pois esse momento é um momento importante, intenções pelos falecidos, Padre Antônio Vilela Dantas, Afonso de Ligório Marques de Araújo, Águida Feitosa Alves, Amaro Belarmino Pereira, Amariles de Araújo, Rácrate, Antônio Ozique Pereira Sobrinho, Asteclide Saraiva, esposa e filho, Álvaro Edivaldo da Costa, Antônio Tiago Santos Gadelha Simas, Benjamin Cardoso Soares Cardoso Neto, Belarmino Isídio Pereira Neto, Cícero Alves Fernandes Neto, Davi Tavares Maia, Dilma Alvarenga, Eliedson de Oliveira Fernandes, Elmar Santos Leite, Evildo Barbosa Alvarenga, Félix Elias Pereira, esposa e filhos, Fernando Viana Nobre, Francisca Carrilho da Silva, Francisco Helder Feitosa Alves, Glênio Aquino de Andrade, Giovanni César Holanda Leite, Geraldo Laurentino da Silva, Henrique Mário Lira Carreras, Ivan Barroca, Ivan Eduardo da Silva Barroca, José Jânio de Moraes, João Luiz Nobre Filho, Jomar Fernandes de Medeiros, Joaquim Zeferino de Andrade Neto, Josefa Maria Pereira, José Maria da Costa Andrade, Joarei Gerôncio Fernandes, Leonides Marcolino da Costa, Lurdinha, Francisco Bezerra e seus familiares falecidos, Lúcio Araújo Silva, Luiz Gonzaga Lima Carvalho e pelos familiares falecidos, Cavalcante Carvalho, Luiz Gonzaga Lima Moreira, Luiz Varela Barca, Maria da Glória Varela de Souza, Maria das Dores Bezerra Gomes, Maria das Graças Santiago Maia, Maria de Luz Gadelha Simas, Maria de Luz Gomes de Deus, Maria do Carmo Varela Barca, Maria do Socorro Freire, Maria Severina Borges de Macedo, Ceci, Mires do Nascimento e Silva Fernandes, Marlon Santiago Guimarães, Marlete Ferreira de Souza, Mazoel Mendonça e familiares falecidos, Mirela Conceição Medeiros, Laurentino, Moacir Valentina Pinto, Naí Barbalho Coutinho, Nilson Mário da Silva, Nivaldo Sereno de Noronha Júnior, Padre Normando Pinhataro Delgado, Orlando Gadelha Simas, Paulo Nóbrega Maris, Pedro Sebastião do Nascimento, pelos falecidos da família Bezerra Pereira, pelos falecidos da família Ferreira, pelos falecidos da família Carvalho, pelos falecidos da família de Isabel Iracema e Manoel Barbosa, pelos falecidos da família de Manoel e Conceição Bernardo, pelos falecidos da família Manoel, Julião e Matilde, pelos falecidos da família José Freire de Brito e Maria do Amparo Pereira de Brito, pelos antepassados maternos e paternos da família José Paulo e Marlúcia, pelos falecidos da família Simas, pelos falecidos da família Santos, Raimundo Isabel Maia, Vicente Laurentino da Silva, pelos falecidos da família de Adaralda e Sebastiana do Vale, Raimundo Fortunato, Rita Nelly e familiares falecidos, Raimundo Laurentino da Silva, Severina Ferreira de Moraes, Zumira Medeiros, Lorena Cardoso, Esté Fernandes Tinoco, Maria da Glória Viegas Fontoura, Everton Torquato do Reigo, Jairo Procópio de Moura, também pelo quarto dia de falecimento de Marcos Aurelio, Andressa Regina dos Santos Barbosa, pelos falecidos da família de Antônio Paulino, Regis e Laurita Sotero dos Santos, Ilson Cambuim Coutinho, João Evangelista Bernardo, se viva, estaria fazendo aniversário hoje, Giordano Bruno Xavier de Andrade, Altemiles Lopes Dantas, Josete Valério Silva, se viva, fosse, estaria completando 87 anos, Manuel Valério Irmão, se vivo, fosse, 102 anos, Ivanilda Miranda Bitancur, 4 anos de vida eterna, José Henrique Bitancur, 6 anos e 9 meses de vida eterna, Geísa Miranda Bitancur, Antônio Bezerra Neto, Licurbo Nunes Júnior, 6 anos de vida eterna, José Garcia Câmara, Maria Zélia Barros Câmara, José Fernandes da Silva, 3 meses de vida eterna, Maria José Maciel Targino, no seu sétimo dia de vida eterna, Sebastião Maria Martins, 2 meses de vida eterna, Jacira Luzia da Silva Oliveira, 29 anos, Fernando Gonçalves de Oliveira, Ângela Maria Galeno Rodrigues Lima, 30º dia de vida eterna, Albaci Fonseca, 2 meses de vida eterna, José Medeiros, José Medeiros Filho, Francisca Gomes II, 9 meses de vida eterna, Anália Dantas de Medeiros, 50 anos, Jerôncio Florencio dos Santos, 21 anos de vida eterna, Felinto Gadelha, no seu 3º ano de vida eterna. Uma boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe, a Virgem Santíssima e o Castíssimo São José. Sejam todos bem-vindos a esta solenidade de São José, esposo de Maria e patrono da igreja. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas mídias sociais da paróquia São Camilo de Leles, sejam bem-vindos a esta Santa Eucaristia, hoje, 19 de março, solenidade de São José. A nossa paróquia São Camilo de Leles está em festa, pois nessa Santa Missa ocorrerá também dois momentos especialíssimos. O primeiro é a consagração da primeira turma de casais ao glorioso São José, composto por 70 casais devotos, tornando-se assim maridos e esposas, filhos espirituais deste Pai amantíssimo. O segundo e mais sublime momento é a coroação da imagem de São José, que foi intronizada aqui na nossa paróquia há exatamente um ano, no dia 19 de março de 2023. Então, em pé, cantando, acolhemos o santo terço, o terço abençoado de São José, com seu estandarte esplendoroso. Vim de alegres cantemos, acendem os lenços amarelos. com alegria, com alegria, com alegria. São José, a voz do nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. São José, triunfante, vai agora dançar. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulação, o anjo nos valeu. Valei-me, São José. São José, a voz do nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. São José, triunfante, vai a glória gozar. E pra sempre reinante, o Senhor repousar. São José, a voz do nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. Vinte alegres. Vinte alegres, cantemos, a Deus demos louvor, ao Pai exaltemos, sempre com a sua. Todos juntos, com muita força. São José, a voz do nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. Irmãos e irmãs, estamos reunidos aqui para celebrar a solidariedade de São José. Queremos bendizer a Deus pela missão que ele assumiu de ser o chefe da família sagrada, como esposo da Virgem Maria e pai adotivo de Jesus, servindo-os com sua prontidão e fidelidade. Em 1870, fui declarado patrono universal da igreja pelo Papa Pio IX. É modelo para todos os pais de família no exercício da paternidade responsável e solícita. Iniciemos esta linda celebração que será precedida pelo Padre Valtair Lira, Lucas, cantando alegremente e também, já que todos estão de pé, caminhemos para o altar de Cristo, que é aqui que se realizará os grandes milagres nas nossas vidas. Com Jesus e com Maria festejemos hoje a glória de José, o pai que um dia fez entrar em nossa história da mãe, virgem e esposo. Como o pai és pra Jesus, para nós é glorioso, protetor, amigo e luz. Mais uma vez, com Jesus e com Maria festejemos hoje a glória de José, o pai que um dia fez entrar em nossa história da mãe, virgem e esposo. Com o pai és pra Jesus, para nós é glorioso, protetor, amigo e luz. Moço santo dos encantos, dos traços da vida mais vela, és assim santo entre os santos, como a Bíblia te revela. Sendo moço, vais um dia noivo ser de alguém feliz pra ser noivo de Maria és o justo a Bíblia diz com Jesus e com Maria festejemos hoje a glória de José, o pai que um dia fez entrar em nossa história da mãe, virgem e ex-esposo. Como o pai és pra Jesus, para nós é glorioso, protetor, amigo e luz. Moço santo dos encantos, dos traços da vida mais vela, és assim santo entre os santos, como a Bíblia te revela. Sendo moço, vai um dia noivo ser de alguém feliz, pra ser noivo de Maria, és o justo a Bíblia diz, com Jesus e com Jesus e com Maria festejemos hoje a glória da mãe, virgem e ex-esposo. como o pai és pra Jesus, para nós é glorioso, protetor e amigo e luz. Irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Eu desejo a cada um de vocês, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo, neste dia glorioso, dia de São José, peçamos ao Senhor um coração novo, um coração puro, manso, humilde. Reconheçamos-nos pecadores necessitados da graça e da misericórdia do Pai. Reconheçamos-nos pecadores necessitados da graça e da misericórdia do Pai. Reconheçamos-nos pecadores necessitados da graça e da misericórdia do Pai. Reconheçamos-nos pecadores necessitados da graça e da misericórdia do Pai. A Deus, Pai, que nos perdoa e nos sustenta em sua mão. Por seu amor, por seu amor, tão grande amor, Senhor, piedade, Cristo, piedade, em verdade, ó, Senhor, Senhor, piedade, Cristo, piedade. Tem piedade, tem piedade, ó, Senhor. Deus, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. É solenidade, festa. Por isso, mesmo estando na quaresma, vamos louvar e bem dizer ao Senhor por ter escolhido José como o Pai de Jesus aqui na terra. Cantemos com alegria. Glória a Deus nas alturas, em paz na terra, os homens por elevados, Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graça por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas, em paz na terra, os homens por vossa imensa glória. Vem de verdade de nós, vem de verdade de nós. Vem de verdade de nós, vós que tirais o pecado do mundo. Apolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, vem de verdade de nós. Só vós, só vós, só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo. Como o Espírito Santo, na glória de Deus, Pai, amém. 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 Oremos. Oremos. O Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive, reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natan, nesses termos. Vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei, depois de ti, um filho teu e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes, o amor é garantido para sempre. É a vossa lealdade, é tão firme como os céus. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito. E eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem. De geração em geração garantirei o teu reinado. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ele então me invocará. Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Guardarei eternamente. Guardarei eternamente para ele a minha graça. E com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eis que a sua descendência durará eternamente. Leitura da carta de São Paulo aos romanos. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé. Que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito. E a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão. Tanto para a descendência que se apega à lei, Quanto para que se apoia somente na fé de Abraão, Que é o pai de todos nós. Pois está escrito, Eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, Porque creu em Deus, Que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humanidade, Toda a humana esperança. Ele firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se pai de muitos povos, Conforme lhe fora dito. Assim será a tua posteridade. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Acolhamos de pé e muito alegres a santa palavra de Deus, Que salva, cura e liberta. Cantando. É como a chuva que lava, É como o fogo que arrasa, Tua palavra é assim, Não passa por mim sem deixar o sinal. Tenho medo de não responder, De fingir que não escutei, Tenho medo de ouvir teu chamado, Virar pro outro lado e fingir que não sei. Tenho medo de ouvir teu chamado, Virar pro outro lado e fingir que não sei. É como a chuva que lava, É como o fogo que arrasa, Tua palavra é assim, Não passa por mim sem deixar o sinal. Tua palavra é assim, Tua palavra é assim, Não passa por mim sem deixar o sinal. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, Segundo Mateus, Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, O esposo de Maria, Da qual nasceu Jesus, Que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim, Maria, sua mãe, Estava prometida em casamento a José, E antes de viverem juntos, Ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, E não querendo denunciá-la, Resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, Eis que o anjo do Senhor, Apareceu-lhe em sonho, E lhe disse, José, filho de Davi, Não tenhas medo, De receber Maria como tua esposa, Porque ela concebeu, Pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, E tu lhe darás do nome de Jesus, Pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs aqui reunidos, Hoje está parecendo uma noite de Natal, Porque o estacionamento tem muita gente também. Que bom, Que alegria. Prezados casais, Que assumiram a preparação, Para esta consagração, Neste dia tão especial, Para todos nós, E para a nossa igreja. O padre Edinaldo, Que hoje é paroco, Lá da paróquia Santa Clara, Em Pitimbu, Ele escreveu, Um pequeno texto, Hoje. E eu, Achei por bem, Fazer a leitura, Aqui, Para a nossa reflexão, Porque é um texto simples, Mas eu achei tão, Belo, A forma como ele escreveu, E diz assim, A liturgia, Da odierna solenidade, Convida-nos a contemplar, José, Esposo da virgem, Protetor, Do verbo, Encarnado, Homem do trabalho, Cotidiano, Legatário, Do grande mistério, Da salvação, Precisamente, Este aspecto, É colocado, Em particular relevo, Pelas leituras, Bíblicas, A pouco, Proclamadas, Que nos fazem, Compreender, O modo, Como São José, Foi introduzido, Por Deus, No desígnio, No desígnio, No desígnio salvífico, Da encarnação, Pois Deus, Amou de tal forma, O mundo, Que entregou, Seu Filho único, Para que todo, Que nele crê, Não morra, Mas, Tenha, A vida, Eterna, Eis, O dom, Incomensurável, Da salvação, E a obra, Da redenção, A exemplo, De Maria, Também José, Acreditou, Na palavra, Do Senhor, E dela, Se tornou, Partícipe, Acreditou, Que este, Projeto divino, Se teria, Realizado, Graças, A sua, Disponibilidade, E assim, Aconteceu, O eterno, Filho de Deus, Fez-se, Homem, No seio, Da virgem mãe, A cerca, De Jesus, Recém-nascido, Depois, Criança, Adolescente, Jovem, E homem maduro, O eterno pai, Pronunciou, As palavras, Do anúncio profético, Que escutamos, Na primeira leitura, Eu sou, Para ele, Um pai, E ele, É para mim, Um filho, Aos olhos, Dos habitantes, De Belém, De Nazaré, E de Jerusalém, O pai, De Jesus, É José, E o carpinteiro, De Nazaré, Sabe, Que de alguma forma, É mesmo assim, Sabe isso, Porque acredita, Na paternidade, De Deus, E é consciente, De ter sido chamado, Em certa medida, A partilhá-la, Pois seguramente, Deus escolhe, Seus servos, Ao nascerem, Ou talvez, Antes do nascimento, E hoje, A igreja, Ao venerar, São José, Elogia a sua fé, E a total obediência, A vontade divina, É o pai, Silencioso, De São José, Não se conhecem, As palavras, Apenas, Os silêncios, Os evangelhos, Não registram, Quaisquer, Palavras, De José, De Nazaré, Nada, Nunca, Falou, Isto, Não significa, Que ele fosse, Taciturno, Não, Há uma razão, Mais profunda, Com este silêncio, José, Confirma, O que Santo Agostinho, Escreveu, Na medida, Em que cresce, Em nós, A palavra, O verbo, Que se fez, Homem, Diminuem, As palavras, Olha que profundo, Na medida, Em que cresce, Em nós, A palavra, Com P, Maiúsculo, O verbo, Que se fez, Homem, Diminuem, As palavras, O Papa, Bento, XVI, Aprofunda-se, Na aparente, Ausência, De São José, Extrai, A riqueza, Extrai dela, A riqueza, De uma vida, Completa, De um homem, Fundamental, Que com seu, Exemplo, Sem proclamações, Marcou, O crescimento, De Jesus, O homem, Deus, Um silêncio, Graças ao qual José, Em união com Maria, Custodia a palavra de Deus, Um silêncio, Marcado, Pela oração constante, Oração de bênção do Senhor, De adoração, Da sua santa vontade, E de confiança, Sem reservas, A sua providência, Não se exagera, Quando se pensa, Que do próprio pai, José, Jesus tenha tomado, No plano humano, A robusta interioridade, Que é pressuposto, Da autêntica justiça, A justiça superior, Que ele um dia, Ensinará, Aos seus discípulos, O silêncio, O silêncio de José, Não é mutismo, É um silêncio, Cheio de escuta, Um silêncio, Laborioso, Um silêncio, Que faz, Emergir, A sua grande interioridade, O pai, Pronunciou, Uma palavra, E foi o filho, Comentou São João da Cruz, E ela fala sempre, Em eterno silêncio, E no silêncio, Deve ser ouvida, Pela alma, O evangelista, Mateus, Caracteriza São José, Com uma palavra, Era justo, Do grego, De caius, De que? Na perspectiva, Do antigo testamento, Como a encontramos, Por exemplo, No salmo, Primeiro, Justo, É o homem, Que está imerso, Na palavra de Deus, Que vive, Na palavra de Deus, Que vive, A lei, Não como julgo, Mas como, Alegria, Vive, Podemos dizer, A lei, Como, Evangelho, O Santo Padre, O Papa Francisco, Explicou também, Que São José, Era justo, Estava imerso, Na palavra de Deus, Escrita, Transmitida, Na sabedoria, De seu povo, E por isso, Estava preparado, E foi chamado, A proteger, Este verbo, Encarnado, Que foi, Foi sua missão, Para sempre, Custodiar, A santa, Igreja, E nosso Senhor, Uma palavra, Quero dirigir, A vocês, Casais, Que hoje, Se consagram, Vocês, Como casais, Também, O casamento, A união de vocês, É uma consagração, Que significa, Um doar a vida, Pelo outro, Então, Ser consagrado, Se consagrar, A Nossa Senhora, A São José, É, Cada um, Querer, Caminhar também, Dando, Do, Do que você tem, Para, Que a igreja, Se torne, Cada dia, Cada vez mais, Bela, É o testemunho, Que cada um de nós, Pode dar, E, Todos nós, Somos, Usados, Como, Instrumentos, Todos somos, E, Quando cada um, Começa, A copiar, Daqueles, A quem, Nos consagramos, Esta vida, Para, Nossa vida, Não tenham, Dúvidas, De que, A graça, Vai sendo, Concedida, Abundantemente, E o pecado, Vai ficando, Para trás, Vai aparecer, Muito pouco, Porque, São Paulo, Já diz, Que onde, Onde o pecado, Abundou, A graça, Superabundou, E nós, Temos, Que crer, Nesta palavra, Para, Olharmos, Para tanta coisa, Bonita e, Bela, Que existe, Ao nosso redor, O que vocês, Estão fazendo, Hoje, É resultado, De um caminho, E quem, Seguiu o caminho, Experimentando, Através da leitura, Desses dias, Todos, Contidos, No livro, Com certeza, Aprendeu, Mais, Alguma coisa, Não, É mais, O mesmo, Aprendemos, Mais, E não, Sei, Se isso, Aconteceu, Com alguns, Porque, Pode ser, Que, Não, Tenha acontecido, Com todos, Mas, Talvez, Com boa parte, E eu, Desejo, Que tenha, Acontecido, Com a maioria, Um desejo, De se santificar mais, E ser mais santo, Mais santa, Porque, É o projeto, De Deus, Para todos nós, Para sermos santos, Mais santos, Não obstante, A nossa humanidade, Carregada, De fragilidades, De tantas coisas, Então, Eu me alegro, Com vocês, Por este momento, De consagração, Para que vocês, Sejam, Aquilo, Que, São José, E Nossa Senhora, Foram, Na vida, Da igreja, Mas, Vivendo, Na vida, Conjugal, E familiar, A entrega, O respeito, O amor, E tantos outros valores, E não tenhamos medo, De viver isso, E de proclamar, Para os outros, E sermos testemunhas, Sabe, Porque, O mundo de hoje, Está sedento, Muito mais, De testemunhas, Do que homens e mulheres, Que só tem, Discursos, Podem ter certeza disso, Se cada um, Se só, Sá, Para ir testemunhando, Ir testemunhando, Então, Assim, Como não me alegrar, Também, Que tudo isso, Está acontecendo, Porque, Também, Deus, Usou, Cátia, Lucena, O seu marido, Se foram usados, Por Deus, E aí, São José, Vai confirmando, Por isso, Quando nós, Nos tornamos, Devotos, Devotos, E, Somos, Fieis, Aquilo que o santo, Foi, Os santos, Não tenham dúvida, As respostas, Vão vindo, Certo? Vão vindo, Vão vindo, Os sinais, E assim, E assim, Sempre, No olho, Está uma imagem, De São José, Diferente, De todas, As que existem, Porque, É uma imagem, Onde, O menino, Jesus, Olha, É olhando, Para ele, Os dois, Trocando, Olhares, Um, Acolhendo o outro, É diferente, Das outras, Imediatamente, Eu, Fiz a foto, E mandei, Aí, Sempre que eu mando, Alguma coisa, Chega, No momento, Que ela diz, Olha, É uma confirmação, Porque, Chegou, Realmente, Nesse momento, De tal coisa, Acontecendo, E pronto, Nunca, Ele deixou, Vocês, Na mão, Nunca, Olha, Que aqui, Eu penso que agora, Podem saber do filme, Da questão do filme, Naquela noite do filme, Não era para, O filme ter sido exibido, Ninguém soube, Depois, Que o filme, Foi exibido, Aí, A pessoa responsável, Ligou, Mandou a mensagem, Para a Cátia, Dizendo o que tinha acontecido, E foi um milagre, Que aconteceu, Porque, O, O, Que foi enviado, Estava, Infectado, Corrompido, E aí, Depois, Quando viram, E quando mandaram o outro, Não havia tempo hábil, De ser carregado, E não se sabe, Por que, Que foi carregado, E aconteceu, Na hora, O filme, Nós sabemos, O porquê, Então, Os sinais, São muitos, Por isso, Precisamos, Alimentar, Mais e mais, A nossa fé, E nós alimentamos, Quando vemos os sinais, E quando, Escutamos, E vemos também o testemunho, É importante, Testemunhar, No mundo de hoje, Se você, Aconteceu alguma coisa, Não tenha vergonha, De testemunhar, No texto de São José, Em algum momento, Para os outros, Porque quando o outro, Escuta, Reaviva, A chama, A fé, É reavivada, Não tenhamos dúvidas disso, Então, Agora, Professando, A nossa fé, Cristã, Católica, Vamos rezar, De pé, O credo, É solenidade, Por isso, No dia, De hoje, Se reza também, O credo, Creio, Em Deus, Pai, Todo poderoso, Criador, Dos céus e da terra, E em Jesus Cristo, Seu único filho, Nosso Senhor, Que foi concebido, Pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, Padeceu, Sob Pôncio Pilatos, Foi crucificado, Morto e sepultado, Desceu a mansão, Dos mortos, Ressuscitou, Ao terceiro dia, Subiu aos céus, E está sentado, À direita de Deus Pai, Todo poderoso, Donde há, Devia julgar, Os vivos e os mortos, Creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, Na remissão dos pecados, Na ressurreição da carne, Na vida eterna, Amém. Elevemos ao Senhor, A nossa prece, Respondendo, Por intercessão de São José, Ouvir-nos, Senhor, Por intercessão de São José, Ouvir-nos, Senhor, Pelo Papa, Em sua missão de conduzir a igreja, Para que corresponda sempre, Como São José, Aos desígnios divinos, Rezemos, Por intercessão de São José, Ouvir-nos, Senhor, Pelos pais de família, Para que sejam abençoados, Nas suas responsabilidades, De cuidado com a vida de seus filhos, Rezemos, Por intercessão de São José, Ouvir-nos, Senhor, Pelos desempregados, Para que encontrem oportunidades, De trabalho digno, Rezemos, Por intercessão de São José, Ouvir-nos, Senhor, Pelos devotos, E consagrados, Consagrandos de São José, Para que sejam amparados, Pela proteção do esposo, Da Virgem Maria, E busquem ser, A seu exemplo, Pessoas justas, E solidárias, Rezemos, Por intercessão de São José, Ouvir-nos, Senhor, Tudo isso, Os pedimos, Ó Deus, De amor e de bondade, Vós que viveis e reinais, Pelos séculos e séculos, Amém. Trazemos a mesa santa, O fruto de nossas mãos, Transforma outra planta, E alimenta mil irmãos, O trabalho, O trabalho, Quem diria, Era a missa de José, Que sustentava Maria, E Jesus em Nazaré, Que sustentava Maria, E Jesus em Nazaré, Trazemos também o vinho, Que gotas são de alegria, Pois Deus nos quer com carinho, Bem felizes, Bem felizes, Noite e dia, Com gestos rio, Com sorriso, Como gotinhas de luz, José fez um paraíso, No lado da mãe de Jesus, José fez um paraíso, No lado da mãe de Jesus, Trazemos a mesa santa, O fruto de nossas mãos, Uma transforma outra planta, E alimenta mil irmãos, O trabalho, Quem diria, Era a missa de José, Que sustentava Maria, E Jesus em Nazaré, Que sustentava Maria, E Jesus em Nazaré, Trazemos também o vinho, Que gotas são de alegria, Pois Deus nos quer com carinho, Bem felizes, Noite e dia, Com gestos mil, Com sorriso, Como gotinhas de luz, José fez um paraíso, No lado da mãe de Jesus, José fez um paraíso, No lado da mãe de Jesus, Trazemos a mesa santa, O fruto de nossas mãos, Uma transforma outra planta, E alimenta mil irmãos, O trabalho, Quem diria, Era a missão de José, Que sustentava Maria, E Jesus em Nazaré, Que sustentava Maria, E Jesus em Nazaré, Orai irmãos e irmãs, Para que o meu e o vosso sacrifício, Seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso, Receba, Senhor, Por tuas mãos este sacrifício, Para a glória do seu nome, Para o nosso bem, De toda a Santa Igreja, Senhor, Assim como São José, Se dedicou com amor e fidelidade, Ao serviço do vosso filho unigênito, Nascido da Virgem Maria, Fazer que também nós, Se vamos de coração puro, Aos mistérios do vosso altar, Por Cristo nosso Senhor, Amém, O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Corações ao alto, O nosso coração está em Deus, Demos graças ao Senhor, Nosso Deus, É nosso dever, E nossa salvação, Na verdade, É digno e justo, É nosso dever e salvação, Dar-vos graças, Sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, E na solenidade de São José, Louvar, Bem dizer, Proclamava a nossa grandeza, Ele, Homem justo, Dado por esposo, A Virgem Mãe de Deus, Servo fiel e prudente, Foi posto à frente da vossa família, Para cuidar como pai, Do vosso filho unigênito, Concebido pelo poder do Espírito Santo, Jesus Cristo, Senhor nosso, Por ele, Os anjos os louvam, As dominações os adoram, As potestades os reverenciam, Os céus e as forças celestes, Com os beatos e serafins, Unidos e exultantes os celebram, Concedei também a nós, Associarmos a seus louvores, Cantando a uma só voz, Rosana, 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 Nosso rei ao nosso rei, Rosana, 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 Nosso Rei Glorificarei teu nome a Deus Com canticos te celebrarei És santo, ó Pai És santo, ó Pai A ti todo loucou És santo, ó Pai És santo, ó Pai A ti todo loucou Hosana, Hosana Hosana, Hosana Ao nosso Rei Hosana, Hosana Hosana, Hosana Ao nosso Rei Bendito que vem em nome do Senhor O céu e a terra proclamam o seu louvor Te exaltarei Te exaltarei Darei o meu louvor Te exaltarei Te exaltarei, darei o meu louvor Hosana, Hosana Hosana, Hosana Ao nosso rei, ao nosso rei Hosana, Hosana Hosana, Hosana Ao nosso rei Na verdade, ó Pai, Vós sois santo, fonte de toda santidade Santificai, pois, estes dons Derramando sobre eles o Vosso Espírito Afim de que se tornem para nós o corpo e o sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Enviai o Vosso Espírito Santo Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Jesus tomou o pão Pronunciou a bênção de ação de graças Partiu E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos E dando graças novamente O entregou a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Mistério da fé Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois o memorial Da morte e ressurreição do vosso filho Nós nos oferecemos ó Pai O pão da vida E o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornaste dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir Aceitai ó Senhor A nossa oferta Suplicantes os pedimos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo O Espírito nos una num só corpo Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja Lembrai-vos também na vossa misericórdia Dos nossos irmãos e irmãs Que adormeceram na esperança Da ressurreição Da ressurreição José Fernandes da Silva Três meses Maria José Maciel Tagino Sétimo dia Sebastião Maria Martins Dois meses Gessira Luzia da Silva Oliveira Vinte e nove anos Ângela Maria Galeno Rodrigues Lima Trigésimo dia Albaci Fonseca Dois meses Francisca Gomes II Nove meses Anália Dantas Medeiros Cinquenta anos Gerões Florentes dos Santos Vinte e um anos Felinto Gadelha Três anos De José Valério Silva Se vivo estaria fazendo oitenta e sete anos Manuel Valério Irmão Se vivo Também estaria aniversariando Ivanilda Miranda Bittencourt Quatro anos José Henrique Bittencourt Seis anos E nove meses Licurgo Nunes Júnior Seis anos Padre Lucas de Lacerda Um padre jovem De Porto Alegre Que tive a grata alegria De conhecer Também Durante o momento Em que estivemos Em Belo Horizonte E Ele ia fazer um ano A linha de padre E Faleceu ontem Repentinamente Foi sepultado hoje E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna Enfim, nós os pedimos A voz de Deus A voz de Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Pelos séculos dos séculos Amém 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 Com fé e confiança Rezemos como o Senhor nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o nosso nome Venha a nós o nosso reino Seja feita a nossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto aguardamos a feliz esperança E a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Disseste aos vós apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Irmãos e irmãs saudai-vos com um gesto de comunhão fraterna Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tenha piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tenha piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida Eis no Cordeiro de Deus o que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de quem treze em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Obrigada Música José, humilde artesão Trabalhaste noite e dia Para não faltar o pão Para não faltar o pão No lar da Virgem Maria Que não falta em nossa vida Este pão que vem do céu Mas cresceu com a comida Que o teu trabalho lhe deu Vem ajudar-nos, José Ensina-nos outra vez A receber com mais fé O pão que Jesus se fez José, humilde artesão Trabalhaste noite e dia Para não faltar o pão Para não faltar o pão No lar da Virgem Maria Que não falta em nossa vida Este pão que vem do céu Mas cresceu com a comida Que o teu trabalho lhe deu Este Jesus, tão criança Te deu razão pra viver Dá-nos crescer Dá-nos crescer na esperança Por este pão Por este pão que vem do céu José, humilde artesão José, humilde artesão Que não falta em nossa vida Que não falta em nossa vida Este pão que vem do céu Mas cresceu com a comida Que o teu trabalho lhe deu Dos presentes que o Senhor já te deu Tua família é Um dos mais importantes tesouros Pulo de amor de Deus E por mais que difícil estiver Nem penses em desistir Não abandones a tua família Precisa de ti Dos presentes que o Senhor já te deu Tua família é Um dos mais importantes tesouros Plano do amor de Deus E por mais que difícil estiver Nem penses em desistir Não abandones a tua família Precisa de ti E na força do amor que tudo pode mudar Amar tua família o amor vencerá Como foi feliz a santa família de Nazaré A tua também será A tua também será Se tiveres fé Jesus Maria e José Minha família vossa é Jesus Maria e José Minha família vossa é Jesus Maria e José Jesus Maria e José Minha família vossa é Abençoai a minha casa Cuida e bem dela pra mim Vou amar minha família Até o fim Abençoai a minha casa Cuida bem dela pra mim Cuida bem dela pra mim Vou amar minha família Abençoai a minha família Até o fim Que bom te receber no meu coração Te tocar Te tocar até de minhas mãos Com carinho te acolher E contigo ser um som Ter contigo uma perfeita comunhão Com tu sangue, vinho e pão Milagre de amor Fonte de vida Oh meu Jesus Eucaristia Eu te recebo em comunhão Pois mesmo assim que eu mereça Vens fazer morada no meu coração Eu te adoro, meu Jesus Doce mistério do meu coração Como um Deus tão grande e soberano Se faz pequeno um pedaço de pão Só por amor Que bom te receber no meu coração Te tocar até de minhas mãos Com carinho te acolher E contigo ser um som Ter contigo uma perfeita comunhão Com por sangue, vinho e pão Milagre de amor Fonte de vida Oh meu Jesus Oh meu Jesus Oh meu Jesus E contigo uma perfeita comunhão Com por sangue, vinho e pão Eu, tão simples, tão pequeno Um carpinteiro E nada mais Eu, tão feliz Mas meu Deus Eu, tão feliz Simples José E nada mais Eu, tão feliz 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 Senhor, que na solenidade de São José Convidamos neste momento o casal Luiz Eduardo e Fernanda Fernandes Que, unidos ao grupo, percorreram o itinerário desses 33 dias de preparação Eles representam hoje os casais que entregam suas vidas aos cuidados do Pai Espiritual São José Será feita a leitura do ato de consagração a São José Composta por São Pedro, Julião e Imar Do mesmo modo, também convidamos todos os consagrados que aqui estão A se ajoelharem e os que não puderem fiquem de pé Porém, ajoelhem os seus corações Para fazermos juntos o ato da leitura da consagração Encorajamos também aos presentes que já são consagrados ao Pai Glorioso A renovarem conosco este ato de consagração Eu, Fernanda de Oliveira Matida Fernandes Me consagro a vós, bom São José Como meu Pai Espiritual Escolho-vos para governar a minha alma e ensinar-me a vida interior A vida oculta com Jesus, Maria e vós Acima de tudo Quero imitar o humilde silêncio com quem envolveste Jesus e Maria Para mim, tudo repousa nisto A abnegação, como nosso Senhor em sua vida oculta Fazendo com que o mundo se esqueça de mim Pelo meu silêncio e a minha prática da virtude Consagro-me a vós como meu guia e modelo em todos os meus deveres De modo que eu possa aprender a cumpri-los com mansidão e humildade Com mansidão para com os meus irmãos Meu próximo e todos aqueles com quem entre em contato Com humildade para comigo mesmo e simplicidade diante de Deus Escolho-vos, bom Santo, como meu conselheiro Meu confidente, meu protetor Contra as minhas dificuldades e provações Não vos peço ser poupado de cruzes e sofrimentos Mas tão somente do amor próprio Capaz de arrancar-lhes o valor Ao tornar-me vaidoso Escolho-vos como meu protetor Sede meu Pai Como sois o Pai da Sagrada Família de Nazaré Sede meu guia Meu defensor Não vos peço bens temporais Grandezas ou poder Peço-vos apenas Que eu sirva com fidelidade E devoção ao meu Divino Rei Devo vos honrar Amar E servir Junto a Maria Minha Mãe E nunca separar O nome dela Do vosso Ó Jesus Dai-me José como Pai Como me deste Maria como Mãe Enchei-me de devoção Confiança E amor filial Ouvi minha oração Sei que o fareis Já me sinto mais devoto Mais cheio de esperança E confiança No bom São José Vosso Pai adotivo E meu Pai espiritual Amém Queridos casais Acolho com alegria Esta vossa consagração E rogo a São José Que os proteja sempre Os guarde E os libera de todo mal Hoje e sempre Amém Amém Os que estão Com as medalhas Mas antes Também nós temos Uma criança Traga A mãe Fez uma promessa A São José Porque ela nasceu Com um problema E foi vencido E a promessa foi Hoje Poder acompanhar A procissão de São José Lá em Angicos Mas aí Está substituindo Porque aí o padre Pode também Substituir Como ela não pôde ir lá Então vai participar Aqui da nossa Procissão E ela pediu Para que A bebê Fosse apresentada Na noite de hoje Nesta solenidade De São José Então Diante De Deus A sua igreja Aqui reunida De São José E Nossa Senhora Eu lhes apresento Melina Aplausos 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai Senhor as medalhas também que aqui foram trazidas com a imagem de São José, outras imagens que através desta bênção, todos os objetos feitos para a devoção, honrando os santos e santas sejam abençoados. Abençoemos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu ainda não vou dizer, ide, porque vamos ter agora mais um momento dedicado a São José. E em seguida também vamos ter uma pequena procissão, só dando uma volta aqui ao redor da praça. Mas assim, a coroação da imagem de São José, tudo estava se encaminhando para nosso acerviço, Dom João, vir coroar. Mas hoje seria impossível. Outros dias, outras datas tentamos também marcar e não foi também possível. Então, até Cátia disse assim, padre, Valtair, é porque o seu presente dos 25 anos de sacerdócio que o senhor coroou. Então, realmente, esse ano, esse ano tem sido um ano de muitos presentes. Um breve aviso, temos dois veículos que estão obstruindo aqui a realidade da nossa procissão. Pedimos aos condutores do Corola Branco OJY3H13 e também ao condutor do Creta Preto QGG9166 que, por gentileza, retirem os veículos para não atrapalharem a nossa procissão. E, dando continuidade à solenidade, faremos agora o comentário para as entradas das coroas. A coroação das imagens de São José constitui uma das múltiplas formas de devoção ao Pai Glorioso. A primeira coroação solene de que se tem notícia aconteceu em Bogotá, Colômbia, no ano de 1778. Em seguida, há relatos de coroações na Guatemala e, sobretudo, no México. Oficialmente, os papas aprovaram um total de 18 coroações pontifícias em todo o mundo. Em Bruxelas, Bélgica, houve a primeira coroação de uma imagem de São José em nome do Papa Pio IX. Providencialmente, em 1956, por ordem do Papa Pio XII, a imagem de São José foi coroada na Basílica de São José das Flores, Buenos Aires, Argentina. Nesta mesma igreja, o Papa Francisco, quando tinha 17 anos, teve uma experiência com a misericórdia de Deus e recebeu o seu chamado ao sacerdócio. No ano de 2021, dedicado ao santo patrono da igreja, houveram coroações episcopais das suas imagens, especialmente nas Filipinas. O significado cristológico da coroa sobre a cabeça de São José quer sublinhar a sua descendência real, o ilustre filho de Davi. É por intermédio de José que o título filho de Davi passa a Jesus, um rei por direito próprio e esposo da rainha do céu. Neste momento, todos devemos voltar ao nosso olhar para a entrada da igreja, porque vai dar a entrada agora as coroas para serem abençoadas e coroadas. Vim de alegres cantemos, a Deus demos louvor, a um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. Muita alegria, acolhamos. São José, avós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. São José, avós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. De Davi és um filho, para nós é um pai, somos seus filhos, seus lírios, no jardim adornar. Todos juntos. São José, avós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Aumentai o nosso fervor. São José, avós nosso fervor. Nosso paroco, Padre Valtair, neste ano, em que celebra o seu jubileu de prata, vai ofertar em nome de todos os fiéis devotos de São José, a nossa paróquia, as coroas da imagem de São José. Padre Valtair chegou à nossa comunidade no dia 1º de maio de 2012, trazido por São José, operário. Da mesma forma, nosso amado paroco continua aqui, a missão de São José, cuidar da família de Jesus. Isto significa cuidar de Nossa Senhora e de nós, o corpo místico da Santa Igreja. Assim deve ser honrado aquele a quem o rei deseja honrar. 19 de março de 1958. Agora nós vamos organizar como será a procissão. Vamos deixar primeiro os coroinhas trazerem a cruz e as tochas e se posicionarem. E aí vamos ter uma sequência, certo? Primeiro a cruz e as tochas que vão sair aqui pelo corredor central. Depois a pastoral do texto de São José e a turma da consagração vão seguir. Os ministros e leitores e aí eu juntamente com o Andor. Os homens que vão conduzir o Andor, já se aproximam e as demais pessoas vão seguindo atrás do Andor. E enquanto isso, como tem uma caixa aqui fora, Silvio vai ficar cantando o hino de São José. Nós vamos fazer esse ato de fé, acompanhando neste dia a imagem de São José. Abertura 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 Amém. Então, o esquivão do texto de São José, juntamente com o estandarte. E a turma da consagração também pode ir acompanhando. E viva São José!